e aí galera bom dia e aí galerinha e vindo aqui galera passando uma mata bem fechada viu olha aí ó pra quem gosta de penoi tá galera pra quem gosta de acampar aqui é ideal viu galera ali pra vocês verem olha que lugar mais bacana pra fazer aquele pernoite pra quem gosta da natureza excelente e aí e aí aqui é tudo bem gostoso e aí e aí e aí e aí e aí para quem gosta de acampar é perfeito só tem que tomar cuidado com bichos peçonhento animais peçonhento porque aqui é bem fechado olha que lugar bacana lindo demais aqui é muito gostoso tem que tomar cuidado com cobra viu porque ela se camufla muito bem viu as folhagens principalmente as jararatas as jararatas as pessoas se misturam com as folhagens ela fica bem camufada olha aí vai sair em outra trilha aqui escuta o som da natureza e aí 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 aqui é muito bonito muito bonito mesmo e aí e aí e aí curtiria essa natureza maravilhosa cara olha aí cara pra quem gosta de pra quem gosta de fazer um pernoite aqui é perfeito viu isso é né olha aí muito bacana caramba vamos jogar aqui um espetáculo olha aí olha isso galera gostou do vídeo deixa o seu like ativa o sininho se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo beleza? valeu galerinha, beijo no coração de todos